Tô de volta e chegou aquela hora da gente conferir os destaques do Esporte Cultura de hoje com ela, Jordana Crumpanze, que já tá por aqui. Conta pra gente o que vai rolar por aí hoje, Jordana. Boa tarde, Jael. Tá uma boa tarde pra todo mundo que tá em casa. Essa semana é semana de recuperação para o Paysandu, que vai jogar contra o Guarani no sábado, 5 da tarde, no estádio da Curuzu. Guarani é o lanterno e agora que o papão colou na zona de rebaixamento, precisa voltar a vencer dentro de casa. E o Clube do Remo também tem desafio aqui na capital paraense no domingo, entra em campo contra o Volta Redonda no Mangueirão. Um jogo muito difícil, mas o time azulino vai ter a sua torcida ao seu favor e também tem que fazer valer o fator casa. E hoje tem repá. Repá é bom e todo mundo gosta. A gente vai descobrir quem vai levantar a primeira taça do futebol feminino nesse ano no estado. Tudo isso no Esporte Cultura, coladinho com você. Muito obrigada, Jordana. Até daqui a pouco.